Boa noite. A Yong de Museo. A Netflix tá fazendo um especial comemorando os 30 anos de BOOM! Rangers tem a forçar! Trazendo vários atores de volta pra viver os heróis. Da primeira formação da equipe voltam David Yost, o Ranger azul, e Walter Emanuel Jones, o Ranger preto. Tweet Rang, a Ranger amarela, e Jason David Frank, o verde, infelizmente já faleceram. E Austin St. John, o Ranger vermelho, não vai voltar porque tá sendo investigado por um esquema de fraude. E não, segundo nossos repórteres, não é uma armação da Rita Repulsa pra tirar ele de circulação. Caso ele seja condenado, pode ficar até 20 anos na prisão. Então, em seu lugar, trouxeram Steve Cardenas, que viveu Rocky, o segundo Ranger vermelho. Já Amy Jo Johnson, a Ranger rosa, revelou que não vai participar porque não gostou do que foi oferecido pela Netflix pra ela voltar. Então, trouxeram Catherine Sutherland, a segunda Ranger rosa, no seu lugar. Mesmo com esses desfalques, o grupo aparece completo e chutando umas bundas de barro no vídeo por trás das câmeras que foi liberado. E alguns atores que viveram outras versões dos Power Rangers também vão participar da comemoração. Só resta saber se por aqui a Netflix vai chamar a Sandy Júnior pra regravar o clássico hino Power Rangers, tenha força! Power Rangers são heróis! O especial intitulado Power Rangers Once and Always estreia dia 19 de abril na Netflix. Mas e você, assistiu Power Rangers quando era criança? E qual era a sua versão preferida e por que era Power Rangers de Notrovão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Oi! Qual o seu filme de terror predileto? O Filho do Máscara. Eu disse terror, não tragédia! Pânico 6 ganhou seu primeiro trailer completo mostrando cara de fantasma aterrorizando a vizinhança, perseguindo a Vandinha e sua irmã até uma loja de conveniência. E causando inconveniências. O filme vai mostrar um novo assassino perseguindo quatro sobreviventes do último filme até Nova York. Lá eles vão encontrar mais sobreviventes de outros filmes que também estão sendo perseguidos pelo Ghostface. O vídeo tem várias cenas brutais mostrando o Maníaco em ação. E inclusive, o trailer promete que esse Ghostface é diferente de todos os outros. O que é meio preconceituoso. Porque a única grande diferença é que esse aí pulou umas rotinas de skin care e tá com a pele um pouquinho mais ressecada que os outros. Lembrando que apesar de contar com vários atores de outros filmes da franquia, Niamh Campbell não vai voltar como a protagonista Sidney, já que ela e o estúdio não chegaram no acordo pro seu cachê e ela deixou a franquia. Mas tem um monte de gente achando que isso é papinho pra gerar atenção pro filme. E que ela vai voltar sim. E talvez até seja ela a assassina dessa vez. Mas né, por enquanto isso é só teoria da internet. E segundo a internet, todo protagonista de anime tá em coma e as coisas que acontecem com ele são sonhos. Então não é uma boa confiar nelas. Pânico 6 estreia dia 9 de março nos cinemas. Uma boa notícia pra quem gosta de bonecas assassinas. Qual é o seu problema? E uma péssima notícia pra quem morre de medo de bonecas assassinas. Eu mesma. Já que Megan, filme de terror que nos deu esse combustível pra pesadelo, fez tanto sucesso nos cinemas pelo mundo que oficializaram uma continuação. Isso aí, a bilheteria superou facilmente o modesto orçamento de 12 milhões de dólares. Então todos os envolvidos já começaram a trabalhar no novo filme que vai se chamar Megan 2.0. Será que vai ter 5G? Tem que ter, né? Então como que ela vai postar dancinha no TikTok? O novo filme da boneca da Eliana com defeito vai contar com o retorno de parte do elenco original. Eu tinha uma boneca da Eliana. Mas como o filme tá estreando aqui essa semana e a gente não gosta de spoiler, não vamos revelar quem. O quem é outra boneca. Megan 2.0 vai ser lançado em janeiro de 2025. Longe pra caralho. Inclusive, lançamentos da semana. Megan, filme contando a triste história da boneca roubou assassina que só queria bombar no TikTok. Mas aí as coisas saíram do controle. A lenda de Vox Máquina. Segunda temporada da melhor adaptação de Dungeons & Dragons já feita. Não que a concorrência seja muito grande, né? Mas é mesmo assim. Babilônia. Novo filme do diretor de Whiplash e Moonlight. E estrelado por Brad Pitt e Margot Robbie. Que vivem duas estrelas de Hollywood tendo que lidar com o peso da fama e fortuna. Deve ter sido difícil pra eles entrarem no personagem, né? Pois é. Death Nines Show. Continuação Revival de Death Seventh Show. Acompanhando um novo grupo de adolescentes, mas com os mesmos adultos. Ah não, os anos 90 foi quando tudo começou a ter errado na minha vida. Você nasceu nos anos 90. Exatamente. Regra 34. Drama brasileiro sobre uma das regras mais importantes e constantes da internet. Mas que a gente não vai falar aqui porque a minha mãe assiste esses vídeos. Junji Ito. Histórias Macabras do Japão. Anime adaptando as obras de horror bizarras dos mangás de Junji Ito. Fervo. Comédia nacional mostrando uma casa assombrada por três fantasmas fabulosos. Então é isso. Não esquece de deixar aquele comentário que eu falei, hein? E também não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e nos seguir em todas as redes sociais. Obrigado, beijo, tchau! E se você tá no hype pra The Last of Us, a gente explicou tudo sobre o fungo da série aqui nesse vídeo bonito. E se você tá no hype pra The Last of Us,